1, 2, 3, 4 É isso aí, Babalu, estamos em mais uma parada, minha filha Mas não é somente uma parada de hoje, não é, Rob Game? É uma parada, olha, gente, voltamos novamente Vai, Rob Game, utilize a parada Olha aí Até o fim, Rob Game, até o fim, vai Vai, vai, vai Agora a Cintina, olha, olha a Cintina MacGyver Cintina, vai, Cintina, vai, mulher Roda, mulher, roda, roda Até o fundo, mulher Olha só, estamos em mais uma parada aqui, gente A parada da diversidade sexual E pra começar com a parada, viemos pra parada de ônibus Onde as bichas desembarcam Todas as bichas chegam de todas as zonas de Fortaleza Zona Norte, Zona Sul E todas chegando aqui na beira-mar Para mais uma parada gay Vamos curtir, porque hoje a franga vai ser solta Vamos lá Ah, não, deixa aqui deixar ela passar Deixa ela passar Tudo bem, bicha? Tudo ótimo Como é seu nome, querida? Yohana 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 Olha, você é da onde, bicho? Bom Jardim Bom Jardim? Sim Mas nem tem cara de ladrona Ai Que puleiragem é essa, nojento? Gente, começou a parada A cara do bichas rolando com a chapéu Olha aí, cadê esse bichão? Cadê? Olha aqui Vem cá, mulher, vem cá Eu não sou Você é lésbica Não, eu sou namorada Simpatizante Eu sou namorada Você gosta da barata ou da cobra? Da cobra Ô, bicho, é mentira Vai pra lá Vamos começar Mais uma parada gay Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Vamos começar, gente Vamos pra Beira-Mar Porque já chegamos na parada de hoje Vamos comigo, vamos lá Gente, a parada tá só começando As pessoas chegando Pode ver que muitas pessoas maravilhosas Galera tudo chegando aqui Vem peitinho, vem cá Vem cá, tudo bem Você é de que bairro? Residente, Kennedy Você é uma pessoa hétero ou homo? Homo Homo? Assumida Toda hora Toda hora, tem namorado? Cadê o namorado? Chama o namorado Chama o namorado Vem cá, amor Vem cá Você tem namorada Você é homossexual Ou você disse que era homo? Naquela hora Agora já mudou Então é um homossexual Depende do tempo, do horário Olha ali Olha as gatas Vem cá, gata Vem cá Você, vem cá Olha a cara desse Bicha, se manque Que look é esse? Como é? Como é? Vem cá, você é gay Ai, que bicha linda Você é ou não é? É viado, é? Ele não quer dizer Ele não quer... Olha, é uma parada gay Não é uma parada Da noite das bruxas Não é, gente Não é, não é Vamos continuar na parada gay? Vamos mostrar tudo pra vocês Vamos lá Estamos de frente aqui Olha, já gostei Rob gay já aderiu Olha, bésbicas e bissexuais Querem visibilidade Na X parada Para afirmar identidade O que é uma X parada? É que nem é parada Uma X bem parada Olha, vem cá, mulher É a décima parada É, bicas e bissexuais Então querem para dar uma identidade Na décima parada gay Mulheres, lésbicas, homossexuais Você é hétero ou é homem? É hétero É hétero, mas defende a causa Ele defende a causa Da naturalidade dos seres humanos Pela sua opção de escolha e oração sexual Você teria um filho hétero sem problema nenhum? Sem nenhum problema Olha aí, mulher Foi valido que fazendo com o Rob gay Vamos, mulher E a parada está apenas começando Estamos com a mulher aqui Será que ela é o quê? Você em casa aí agora Vamos fazer o seguinte Não fala nada, caladinha Você é mulher? Mulher Mulher total Parece um travesti, gente Olha aqui, ó Mas ela é mulher Tem certeza que é mulher? Gente, ela é mulher Porque se fosse, estava muito bem escondido Se você fosse uma... Como é que você seria? Você tem ideia? Não tem ideia? Vamos, vamos, vamos Vem a capra Estamos daqui Uma camisa de time Veste aqui Vamos ter ideia Se você fosse uma lésbica E ainda estou só É, por que queda não, Chicão? Está batendo uma balona? Demais É boa, é boa Então, bate aí Linda Valeu, valeu Valeu Aplausos para ela Aplausos Tudo bem, querida? Homossexual? Sim Ou lésbica Ou lésbica Homossexual? Ela é seu namorado? É minha esposa Tua esposa Ela é operada? É, não Não, travesti Como é? Porque existem muitas siglas hoje em dia G, L, B, T, X, Z Me explica um pouco dessa sigla Deixa o dindinho dele aqui Segura o dindinho dele, Robby Segura o dindinho A vacina Pronto Explica um pouco pra gente da Babalu O que é um pouco disso Babalu é um pouquinho de cara, né? Por exemplo, gay é a pessoa que gosta de homem Lésbica gosta de mulher Simpatizante é que gosta da causa Travesti se veste mulher tem peito Mas não é operada No caso dela aqui é Transformista Transformista É uma transformista Seu cabelo, no caso, não é natural É uma peruca Você não é 24 horas assim Não Estão felizes? Com certeza O que importa é isso, então Felicidade, gente A parada da adversidade sexual Ela gosta disso Da adversidade, da alegria Da importância de viver com muito amor e carinho Que é isso que o mundo precisa, né? Muito bem É verdade? Com certeza Então manda um... Como você... Olha, não, ele é homem Como seria ele homem? Uma boa pergunta Como seria ele de mulher? Se você já se vestiu, já montou? Não Vamos montar ele aqui Prontão, vamos montar Vamos lá Bota uma canga Joga uma canga linda nela Uma canga Só pra gente ver Linda Ai, que picha linda Acredita na foto Vamos lá Uma bota Linda Ai, que picha linda Acredita na foto Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Manda um beijão pra ela Beijo, babaludo Beijo, babaludo Ei Ei Obrigado.